Comissão Guia, Parlamento Nacional, Rússio Ministério do Educação no Desporto, ato suspende a lei, assina o contrato para professores voluntários, e passa aí o processo de recrutamento. Pedido, nem apresenta o Rússio Presidente, Comissão Parlamentar para o assunto educação, juventude e desporto no cidadania, António Vardial, relaciona o problema de recrutamento para professores voluntários, se é contratado. Deputado António Vardial, Rússio Ministério do Educação, atuado a lei, finança e processo de recrutamento, mas o local assina o contrato para professores. Eu sou atento para o ministro da Educação, mas a operação administrativa, não é atuado, mas não é a nível do território nacional, nem lá tu iria, estamos nem a Ussu, ou não é a audiência, pende a lei, mas se o presidente é lá, nem estamos na jornada da república, lá ele pende, eu compreendo, eu é o direito, eu compreendo, sim, eu compreendo, mas por favor, eu defendo, mas não é o território nacional, toma. Membro Comissão de Guia, Assunto Educação, deputada Isabel Ximenez, Rússio Ministério do Educação e Juventude no Desporto, foi a atenção para o processo de recrutamento do professor voluntário em Ussira. Professores contratados, a Ussira Nébema, que se saia nesse problema, hoje a minha presidente, comissão de guerra toda, o Supra Bele for relar a atenção. Entretanto, e a Semana Cotuc, a Associação Manorim Nain, nos sindicatos professores, Timor-Leste, apresenta na queixa, no Rússio do Parlamento Nacional, a Tukri equipa conjunta, Rodihalo, reverificação, palista, recrutamento, Nébema, total professores voluntário e a Território Nacional, a Mutu Kriundrua, a Tukia, Sanulo, no Ursinombrunê, Rihungida, a Tukito, Sanulo, Ressin Lima, admitido, no Rihungida, a Tustolo, e Ritunulo, Ressin Ida, lá, admitido. Laurindo Razahaba, Agostino Neno, RTTL. Ato retam, factuais, não atuais, que te halua, inscreva, e a canal RTTL, Hanehan, butam notificação, for comentário, no Fahitutang, para media sosial, Siraselek.